O podcast Além da Capa é apresentado pela FAN, Faculdade de Americana. Faculdade é FAN, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAN. Acesse fan.br. O coronavírus também pode causar impactos em quem não está infectado. Esses não são sinais visíveis, mas sim emocionais. Mas, diante da pandemia, muitas pessoas podem se sentir perdidas frente ao crescimento do número de casos e incertezas sobre o futuro. Algumas também ficam sem saber o que fazer diante da orientação de isolamento social, o que pode deixar algumas pessoas ansiosas por ficarem em casa o dia todo. Para ajudar a lidar com esses sentimentos, nós ouvimos a psicóloga comportamental Gabriela Cordeiro. Mais uma vez comigo, Bruno Moreira e com a Thalita Bristotti. Tudo bem, Gabriela? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Eu gostaria de ouvi-la inicialmente sobre como você tem visto essa questão de comportamento e de sensações trazidas por esse contexto que a gente vive atualmente, que para muitas pessoas é inédito esse volume de medidas tomadas para evitar que o novo coronavírus se espalhe, especialmente a recomendação de isolamento, de mais tempo dentro de casa. Como você tem visto essa sensação crescente, mesmo aqui na região ou em outros pontos do Brasil e do mundo? Eu tenho visto um fator de ansiedade crescendo muito no país todo. A ansiedade vem se manifestando com o nervosismo, a agitação das pessoas. Muita gente sem conseguir pensar em outra coisa, pensando nisso o tempo todo, que acaba acarretando insônia, aquela necessidade de ouvir informação o tempo todo. E as pessoas acabam não conseguindo controlar essas preocupações, o que acaba causando também essa insônia que eu já falei. Vem contar o sentimento de medo que está acarretando todo mundo aí. E justamente pelo grupo de WhatsApp, no Facebook, a gente acaba recebendo muita informação. Que dica você dá justamente para a gente conseguir lidar com essa informação que chega a todo momento, para a gente, seja pela TV, WhatsApp, enfim. Eu acredito que a gente, primeiro de tudo, tem que procurar lugares confiáveis, né? Para a gente ter as informações, né? Porque o pessoal fica falando o tempo inteiro sobre o assunto, acaba deixando as pessoas mais ansiosas, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo tem que manter a calma, né? Seguir as medidas de prevenção. E se porventura for pedido esse isolamento, a pessoa ter noção que esses sentimentos de ansiedade vão estar, vai ter um sentimento de estresse, vai ter um sentimento de irritação, né? Impédio. Então, a pessoa ter ciente desses sentimentos que vão surgir com o isolamento e procurar fontes confiáveis e não ficar o tempo inteiro procurando esse excesso de informação, né? Que é esse excesso de informação, informações, como você falou, que chegam por WhatsApp, muitas vezes, entre aspas, fake news aí, que acabam ocasionando ainda mais ansiedade em pessoas, né? E a psicologia comportamental, Gabriela, traz recomendações para que a pessoa consiga passar bem por períodos de maior isolamento, ainda que não seja algo que já esteja determinado aqui no Brasil. A gente percebe algumas pessoas tomando essa iniciativa por conta própria, antes mesmo que alguma esfera governamental determine a medida de que as pessoas permaneçam obrigatoriamente em casa, né? Muitos lugares já estão fechando, né? Pedindo para que não frequente alguns lugares. Pessoas que têm suspeito, eles já estão pedindo isolamento, né? Então, acho que é interessante que essas pessoas que estão pedindo já o isolamento para que se mantenham ocupadas, né? Mais conectadas com a família que estiver junto, a pessoa aí, né? É interessante criar uma rotina, né? É aproveitar para fazer coisas que às vezes a pessoa não faz por falta de tempo, né? Tentar se manter ativo em casa, procurar fazer algum tipo de atividade manual, algum exercício físico que dê para fazer em casa, né? Porque esses sentimentos de ansiedade, de estresse, com isolamento, vai ser comum a qualquer uma. Então, acho que essas questões de manter ocupada, procurar coisas que dê para fazer em casa mesmo, para que esse sentimento não vá se agravando com o tempo, acho que seria o mais interessante aí. E alguma dica para conseguir dormir melhor, justamente, né? Você estava falando que esse pânico talvez cria um pouco de insônia nas pessoas. Tem alguma dica para as pessoas conseguirem dormir melhor? Eu acredito que essa questão que eu falei de procurar esses excessos de informações o tempo todo, falar o tempo inteiro sobre o assunto, né? As pessoas não falam de outro assunto, falam o tempo inteiro de assunto. É lógico que é algo que está no mundo inteiro, né? Mas para quem tem ansiedade, procurar informação o tempo todo, falar o tempo todo, a ansiedade, consequentemente, acaba se agravando, as preocupações acabam se agravando, né? O que ocasiona nessa insônia, né? A ansiedade e a grande preocupação aí que todo mundo está passando, né? E, Gabriela, no âmbito da sua clínica, né? Mudou alguma coisa o atendimento aos pacientes durante agora essa pandemia? É, tem bastante gente que já está parando de comparecer as suções, né? Até, por exemplo, a minha clínica tem um local que circula bastante gente, tem elevador, então o pessoal já está evitando isso, né? O Conselho Federal de Psicologia já orientou para que, se possível, façam atendimento online, né? Porque para a gente parar também, como está com o pessoal com mais ansiedade ainda, com mais preocupações e sentimentos de medo, então eles pedem para que mantenham os atendimentos, mas que já é possível a gente estar fazendo isso por e-mail, até quem não está cadastrado no site do E-Social, né? Que é um cadastro de psicólogos que atendem online, até quem não tem esse cadastro lá, eles estão permitindo até quem não tem já fazer esse atendimento online, para que não parem esses sintomas de ansiedade, não se agravem ou se tornem uma depressão aí, no caso de pessoas que já têm uma proteção ou que tenham que ficar em isolamento futuramente, né? Tá certo então, Gabriela. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui no Liberal no Ar. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada, gente.